Moreninho safado, marrendo e cheiroso Ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido com janada, que senta só pra bandido Ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido com janada, que senta só pra bandido Moreninho safado, marido e cheiroso Ela quer sentar pro Moreninho que faz Moreninho safado, marrendo e cheiroso Ela quer sentar pro Moreninho que faz Senta, vai, senta, senta e faz Ela quer sentar pro Moreninho que faz Ai, vai, vai, vai Ela quer sentar pro Moreninho Moreninho safado, marrendo e cheiroso Ela quer sentar pro Moreninho que faz Moreninho safado, marrendo e cheiroso Ela quer sentar pro Moreninho que faz Esse daí é um gatinho Essa é o gatinho Cuida que hoje a pressão é dia de bagaceira Toda formada é revoada e bebedeira Do paredão ligada, rodeado de mulher Hoje amanhã é sudia, vira litro Cuida que hoje a pressão é dia de bagaceira A formada é revoada e bebedeira Do paredão ligada, rodeado de mulher Hoje amanhã é sudia, vira litro de dré Dia de bagaceira, de beijar e fazer amor Porque a paz é sem limite, a paz é no interior Cuida que hoje a pressão é dia de bagaceira A formada é revoada e bebedeira Do paredão ligada, rodeado de mulher Hoje amanhã é sudia, vira litro de dré Cuida que hoje a pressão é dia de bagaceira Cuida que hoje a pressão é dia de bagaceira Do paredão ligada, rodeado de mulher Hoje amanhã é sudia, vira litro de dré Cuida que hoje a pressão é revoada e bebedeira Do paredão ligada, rodeado de mulher Hoje amanhã é sudia, vira litro de dré Cuida que hoje a pressão é dia de bagaceira Cuida que hoje a pressão é dia de bagaceira Do paredão ligada, rodeado de mulher Hoje amanhã é sudia, vira litro de dré Dia de bagaceira, de beijar e fazer amor A barra é sininimismo, vai, vai, vai Se habilita animais Ao vivo, aço Panorama Regional TV Pato e Cícero É bom demais, irmão Se habilita animais pra tocar no seu paredão Vem aí, vem aí, CD de verão CD verão do PH pra tocar no seu paredão Em breve